Olá, boa tarde. Estamos aqui começando o nosso segundo Mesa Redonda de Segura. Este é um sonho que eu sempre tive, de poder estar em um ambiente onde o conhecimento fosse o foco. Vitor, silencia todo mundo, por favor. Onde o conhecimento fosse o foco e nós pudéssemos trazer convidados e viessem compartilhar as suas vivências, os seus momentos, com jornalistas de vários veículos no mesmo lugar. Hoje nós convidamos o Alceu de Amoroso Lima, meu conterrâneo, baiano, gente finíssima. Eu o conheci, nos anos 90, ele fazia uns encontros, no final do dia, um dia da semana, no Clube Inglês, onde a gente debateu o seguro, aquele momento diferente da nossa indústria, antes da abertura do Resseguro, onde a informação ainda não era tão difundida. Eu cresci muito, foi meu amigo, a Milka Viana, que me levou lá. João é um ACII, um associado do Charter Institution Institute, que é a escola de seguros mais antiga do mundo. Ele é vice-presidente da Interodonto e ele é presidente da Fena Saúde, que é pela Fena Saúde que ele é nosso convidado hoje. Então, João, eu queria agradecer a sua presença aqui e queria te apresentar os nossos jornalistas que vieram conversar com a gente. Está aqui com a gente Kelly Lubiato, da Revista Após, que dispensa apresentações, uma das pessoas que me ajudou, junto com o Paulo Cato, a modelar esse programa. Estamos aqui com o Sueli Santos, que é uma jornalista sênior do CQCS, que tem um trabalho muito especial no trato com a informação do seguro. Dessa vez, aqui, em ordem de idade, meu amigo, meu irmão, Luiz Felipe Paradeda, do Seguro Gaúcho, que faz a sua estreia aqui em Rede Nacional no CQCS. É um prazer ter você aqui com a gente. Veio também o nosso amigo José Francisco, da Revista Seguro Total. E os dois Midianinjas, o meu grande amigo Paulo Cato, o japaninja, o mestre de todos nós, que ajuda a juntar o pessoal da informação no seguro. E o nosso mais querido, o nosso grande Sérgio Carvalho, que está na história, o filho do Nelito, um dos pioneiros da comunicação em seguros. Então, hoje, a gente está tendo esse privilégio de estar aqui com o João Alceu. O seguro-saúde já era, antes da pandemia, um objeto de desejo, top 3 da sociedade brasileira. E, com esse momento que a gente vem vivendo, o seguro-saúde deve estar, em primeiro lugar, extra-masta. Mas não é tão fácil assim proteger as pessoas. E nós convidamos o João Alceu para que ele viesse aqui contar um pouquinho mais de como está esse momento do segmento e como é que tem sido a sua vivência com a pandemia e suas consequências. E eu vou convidar para abrir essa festa hoje aqui o nosso amigo Paulo Cato. Paulo, convidado é o seu. Está fechado, Paulo. Está fechado, Paulo. Ouvindo? Ok? Boa tarde, galera. Saudade de vocês, da Mesa Redonda. Meu amigo Gustavo Doria, idealizador desse projeto. Parabéns. Boa tarde para todos os meus colegas. Em especial, o João Alceu, nosso entrevistado de hoje. Como o Gustavo Doria falou, vamos fazer um bate-papo rápido aí para dar tempo para todo mundo conversar e dar bastante audiência aí para o nosso amigo Gustavo Doria. João Alceu, em relação a esses últimos meses, de acordo com o problema de pandemia, algumas pesquisas indicaram a queda de usuários nos planos de saúde, né? Principalmente aqueles... A queda de uso do plano de saúde por diversos usuários por N motivos. E um dos motivos principais é a questão do contágio do coronavírus. Na sua visão, o que isso pode impactar no futuro desses doentes crônicos que nesse período não se trataram? Principalmente aqueles diabéticos, né? Hipertensos, que precisavam ter uma atenção mais intensa e, por causa da pandemia, eles não tiveram esse tipo de cuidado. Como que você vê esse cenário para hoje e para o futuro? Vocês estão me ouvindo bem agora? Tudo bem. Estou. Muito bem. Boa tarde a todos. Gustavo, obrigado pelo convite. Eu, no seu nome, saúdo, Francisco, Aquele, a Sueli, o Paulo, o Sérgio e o Luiz Felipe, nessa que você está chamando de mesa redonda, mas, para mim, dá mais para uma tela quadrada do que para uma mesa redonda. Mas o formato, todo mundo entende. É esse famoso paredão digital aqui que nós vamos fazer a respeito do tema de seguro-saúde. Essa primeira pergunta do Paulo, ele falou da queda de usuários, mas depois corrigiu para a queda de frequência. Eu acho que essa é a pergunta, né? Muito tem sido dito e, muitas vezes, na minha opinião, interpretado de uma maneira enviesada sobre a queda de utilização, de frequência de utilização e os hospitais vazios, enfim, nesses meses de pandemia. Primeiro comentário que eu faço, isso é fato. As cirurgias eletivas, inclusive no início do processo da pandemia por incentivo do governo, foram desincentivadas, não necessariamente suspensas. Foram sugeridas que as pessoas só fizessem aquilo que fosse emergencial ou que não pudesse ser adiado. Independente da orientação do INS e do Ministério da Saúde, as próprias pessoas ficaram com receio de ir a hospitais, a ambientes com risco de contaminação maior. E, além disso, os próprios médicos também não estavam à vontade, estavam nos seus isolamentos, quarentenas, etc. Então, é fato que houve uma queda de utilização e, consequentemente, algum impacto na sinicialidade, conforme dados que a INS vem divulgando recentemente. O recente relatório da INS, divulgado na semana passada, mostra, eu vou falar, como a proposta aqui são respostas rápidas, em números um pouco sumarizados. Basicamente, a INS diz o seguinte, no trimestre, abril, maio, março, abril, maio, a sinicialidade das operadoras, de uma maneira geral, caiu para 66%. Comparado com o mesmo período do ano anterior, foi 76%. A conotação que dá o comunicado da INS é que está todo mundo numa boa. As seguradoras estão ganhando dinheiro, os operadores estão ganhando dinheiro, portanto, nós estamos nos beneficiando da pandemia. Isso é uma impressão errada. Primeiro ponto, no mesmíssimo relatório da INS, está lá que, no mesmo período, portanto, março, abril e maio de 2016, portanto, indo dois anos para trás, estava 86% a sinicialidade. Portanto, nós temos aí 86%, 76%, 66%. Ora, portanto, dois anos atrás, estávamos com sinicialidade 10 pontos percentuais acima de uma média esperada em 75. Agora, 10 pontos abaixo. O universo, o tempo de três meses é absolutamente curto para você medir esses impactos e fazer análises. Geralmente, as apórias são avaliadas a cada um ano e, do ponto de vista atuarial dos operadores, e são avalizados por mais tempo ainda com as safras de produtos, de vendas, etc. Portanto, está muito cedo para tirar a conclusão de que quem ganhou, quem perdeu. O fato é, no momento, há sim um vale de utilização. Vamos lembrar que, por outro lado, há um pico de utilização de UTI, e UTI longas, inclusive, que são as internações de COVID. Portanto, no próprio relatório da INS, está lá também a estatística de custo médio de UTI. O custo médio de uma internação de UTI normal, digamos assim, que não COVID, é da ordem de 20 a 21 mil reais. A internação COVID está, em média, 42 mil reais. Portanto, nós temos um aumento de utilização de UTI e o dobro do custo, e o dobro do período. Tudo isso, as contas vão cair agora e vai impactar os cálculos de BNR, os cálculos de sinistro, das reservas. Então, o ideal é olhar esse período daqui a um ano, um ano e meio, para a gente ver essa curva muito mais bem distribuída no tempo. Com relação ao ponto que você falou sobre as pessoas de cuidados continuados ou crônicos, você falou de hipertensas, você falou de, se eu não me engano, de diabéticos, em nenhum momento o cuidado com essas pessoas foi desestimulado. É possível seguir para procedimentos cirúrgicos, eu imagino se um hipertenso ou diabético tivesse necessidade de um procedimento cirúrgico, seria considerado uma necessidade, uma urgência, portanto, ele teria que fazer ou tinha permissão para fazer. O fato de não ter feito, talvez tenha relação com o médico, ele próprio, não ter segurança para isso. Essas pessoas, as empresas, os operadores, lançaram mão de um tópico, que eu, inclusive, acho que vai voltar mais à frente, da telemedicina, por exemplo, para acompanhar, para manter essa turma engajada nos monitoramentos, no acompanhamento sobre, seja remédio, evolução de doença e os indicadores que são normalmente monitorados. Portanto, é possível sim, Paulo, que tenha uma perda, só o tempo dirá. Você vê quedas, por exemplo, de problemas de ataque cardíaco, de problemas de outras naturezas, é porque as pessoas não foram para o ponto de socorro e não foram diagnosticados. Agora, vamos aguardar o tempo para analisar isso com mais calma. Está tudo muito fresco ainda para você tirar qualquer tipo de conclusão. Passo a bola para o professor Gustavo. Gratidão, João. Para aproveitar essa velocidade, vamos chamar a Kelly Lubiato da Revista Apólica, por favor. Está me ouvindo? Vamos lá, Kelly. É o seguinte, João, a Fena Saúde, os mercados, as operadoras e as seguradoras vinham numa discussão com o Poder Legislativo para uma série de flexibilizações dos planos de saúde, mudanças, enfim, coisas que vocês estavam estudando. O governo, com a pandemia e agora a gente acabou de ver passar e era uma lei, por exemplo, da Mara Gabrilli, chamada Mara Gabrilli, que obriga as seguradoras a darem todas as coberturas em caso de COVID, que era uma coisa que o mercado já fazia, já estava fazendo para os usuários. quer dizer, como é que está a conversa política da Fena Saúde com os poderes? Eu tenho depois, há mais uma questão também que é uma série de medidas dos poderes Legislativo e Executivo que influenciam diretamente no mercado de planos de saúde. Então, eu queria saber como é que está essa discussão, como é que vocês estão dialogando nesse momento tão delicado para os dois setores, tanto para o governo quanto para as operadoras de saúde. Gustavão, o difícil é responder isso em cinco minutos, mas vamos tentar aqui. Você tocou em dois pontos, Kery, que podem dar horas de conversa. João, com licença, para essa pergunta a gente dobra o tempo. Opa, não, vamos lá. Vamos lá que eu imagino que esses temas sejam abordados ainda mais adiante. Você abordou dois temas. Um, qual era a agenda da Fena Saúde até a pandemia? Nós vimos lá discutindo a mudança do marco legal, etc. E dois, como é que está o diálogo com o Congresso ou com o Poder Executivo desde a pandemia? São dois pontos bem distintos. Uma palavra rápida sobre a primeira parte da sua pergunta. Sim, havia uma agenda, havia um planejamento, uma agenda essa absolutamente transparente e tornada pública através de documentos e seminários e eventos da Fena Saúde. E apesar de ser uma coisa muito mais detalhada, dado que o tempo é curto aqui, ela tinha dois pilares grandes ali que, se você tivesse selecionado quais eram os principais pontos que estavam criando polêmica ou discussão com as entidades de defesa do consumidor ou juizados ou, enfim, outras entidades médicas, etc. Um era o ponto da subsegmentação de produtos e o outro era o ponto dos seguros individuais, da volta dos seguros individuais. Muito bem. Então, a subsegmentação, o que está por trás daquilo? É simples, é muito simples. O Brasil, o mercado suplementar, anda de lado há muitos anos. Nós estamos ali, tivemos um pico em 2014, 2013, de 50 milhões de usuários, caiu depois com o desemprego, com a crise, e caiu para 47 milhões e, desde então, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas fica nesse patamar de 47 milhões de pessoas. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, gente, o patamar de usuários bateu no teto de renda disponível para comprar plano de saúde. Por quê? Porque o plano, cada vez mais caro, por conta de uma série de fatores que a gente pode falar mais adiante, bateu no limite de pagamento das empresas e das pessoas. Ora, se todo mundo entende que é bom que o sistema de saúde privado cresça, portanto, desonere o sistema público, nós temos que, de alguma forma, fazer duas coisas aqui. Um, criar produtos mais baratos ou que caibam na capacidade de pagamento do consumidor, seja ele pessoa ou empresa, e destravar os seus controles errados, na minha opinião, equivocados, de reajuste dos planos individuais que levaram as empresas a simplesmente abandonarem essa categoria de produtos. As discussões começaram a esquentar, os tamborins estavam esquentando ali em fevereiro, a gente já tinha tido várias discussões no Congresso, estava um tal de instala, não instala, aquela comissão especial mista para discutir a mudança de marco legal, e veio a pandemia e tudo parou, a temperatura baixou, isso deixou de ser prioridade por razões óbvias e passamos a ter outras prioridades. Aí você vem no tema de como é que está o diálogo com o Congresso. Difícil, primeiro pela própria dificuldade de encontrar as pessoas, você pode fazer um vídeo cara a cara com um ou com outro, com alguns grupos, como são feitos eventualmente, mas não tem mais aquela facilidade de ir lá discutir, de fazer umas audiências públicas, uma discussão maior sobre determinados temas, está difícil. e o que está mais difícil ainda é essa percepção dos nossos legisladores, eu diria até especialmente do Senado, mais do que a Câmara, essa percepção de que eles podem resolver tudo via decreto-lei, via propriedade de lei. Então, eles estão mudando a lei da atuária, estão mudando a lei do mutualismo, estão quebrando o contrato, estão fazendo uma série de coisas cheias de boas intenções, que eu não imagino que alguém faça aquilo por maldade, cheia de boas intenções de aliviar os caras que perderam o emprego, que estão sem renda, está isso com aquilo, mas com um risco gigantesco de criar uma tremenda desorganização do outro lado, que é dos provedores, que podem levar empresas a quebrar, a fechar, a reduzir cobertura, e no final das contas, vão prejudicar muito mais consumidores com essas medidas aparentemente benéficas para o consumidor do que aqueles consumidores que talvez se beneficiassem de um perdão na diferença ou coisa parecida. Então, regra geral é isso. De uma maneira geral, as leis que estão sendo votadas, você falou que estava uma lei em vigor, a lei Mara Gabrilli, na verdade, está na Câmara. Ela saiu do Senado e foi para a Câmara e está sendo discutida. Essa especificamente, fala de cobertura, houve uma pequena confusão porque a lei Mara Gabrilli, que na verdade misturou seguro de vida e seguro de saúde, e no setor de seguro de vida havia sim uma discussão ali se isso seria uma exclusão contratual devido à exclusão clássica no mundo inteiro, não é coisa de Brasil, não é nada, de ir para pandemias, guerra, etc. e tal. No caso dessas coberturas de saúde, não houve nenhuma discussão de cobertura, todo mundo está coberto. O que houve sim no início foi uma questão de cobertura do teste do RT-PCR que não estava no rol e a gente tem que respeitar o rol, o contrato está amarrado ao rol. E a INS rapidamente fez uma adição extemporânea ao rol de procedimentos, incluindo especificamente os testes de RT-PCR com as famosas e importantíssimas diretrizes de utilização, as DUTs, porque não basta dizer que o RT-PCR, que é o remédio, nós todos, os 220 milhões de brasileiros viraram infectologistas, todo mundo sabe tudo hoje, mas você não pode ter um PCR, um RT-PCR que a pessoa resolve, acordou de manhã, olhou para o céu, vou fazer um outro para ver se estou com Covid, não pode ser assim. Existem diretrizes de utilização que falam de sintomas, que falam de necessidade médica, que falam de, enfim, de todo um protocolozinho para evitar o mau uso, o abuso, inclusive pelo fato de que não tem exame para todo mundo. Portanto, os exames que existem têm que ser usados para aqueles que precisam para serem diagnosticados e tratados conforme os protocolos. Gustavo, é com você. Obrigado, João. Acho que respondeu bem a contempo. Acho que a gente deve lembrar sempre que o mau uso gera um preço maior para todo mundo, e acho que a sociedade tem que ter essa consciência de que o seguro é um mútuo e que coibir o mau uso da maneira adequada é bom para o negócio. Eu queria chamar aqui o meu amigo José Francisco, da Segura Total. A bola está com você, Chico. Boa tarde, todo mundo ouvindo aí? Manda. Tudo ótimo. Então, está bom. Boa tarde, amigos das mesas, porque cada um está na sua casa. Boa tarde, Dória. Boa tarde, João. E bola para frente, a coisa está acontecendo a todo vapor e nós temos que nos livrar disso e fazer os nossos trabalhos em casa. João, a regionalização dos planos de saúde é uma tendência que veio para ficar. Uma vez que eles possibilitam a redução de custos para consumidores e operadoras, ainda mais diante dos impactos econômicos da pandemia em que vivemos. Como que você analisa esse processo como um todo? Eu concordo com você. Dentro daquele tema que eu falei há pouco tempo da pergunta da Kelly, de reduzir o custo para ampliar o número de usuários, dado que o limite tinha chegado de renda para a aquisição desse tipo de cobertura, a regionalização é, sim, um dos pilares para reduzir esse custo. Veja bem, regionalização não significa redução do escopo naturalmente. Você tem as mesmas coberturas, porém, em micro-regiões, micro-redes, todas as empresas, pelo menos aquelas que estão na Finança Saúde, e eu observo isso Brasil afora com as outras entidades também, partiram para... Todo mundo tem o seu produto de abrangência nacional, que cobre tudo, melhores hospitais, etc. Esse, sim, tem um alcance limitado à renda dos consumidores, mas todas as empresas desenvolveram uma combinação de, seja de regionalização, seja de incorporação de franquias ou co-participações, outros mecanismos de regulação, moderação de preço, que, de certa forma, barateiam no sentido de reduzem o preço, reduzem o custo dos produtos, e isso tende a ampliar o mercado. Nós não vimos ainda essa curva virar, eu acho que está muito cedo ainda, porque as forças, o vento contra de desemprego, de pessoas que perderam renda e, portanto, que estão cancelando os seus planos ou cancelando os vínculos empregatícios, está maior do que essa que pode crescer com os produtos mais limitados a determinadas regiões. O custo, de uma maneira geral, o preço, na verdade, o custo e o preço estão relacionados a custos médios das redes hospitalares, principalmente, mas também a redes prestadoras, de uma maneira geral, que fazem parte daquele produto. Portanto, os produtos mais amplos de abrangência geográfica e de nível de rede, de padrão de hospitais, por exemplo, os hospitais de ponta, etc., tendem a ser os produtos mais caros. Aqueles produtos regionalizados, de certa forma, não necessariamente amarrados a uma rede fechada, mas a uma rede regional, restrita, onde há um poder maior de barganha, de negociação das operadoras com os prestadores, esses tendem a ser mais baratos. Eu acho que, eu concordo com a sua leitura de que esse peso, esse balanço entre produtos nacionais e produtos regionais vai mudar nos próximos anos, devido, inclusive, ao impacto da pandemia. Obrigado, João. Eu vou chamar agora nosso grande amigo, grande irmão, Luiz Felipe Paradeira. Por favor, Paradeira, sua pergunta. Boa tarde, Dora, boa tarde, João. Boa tarde, os amigos participam da mesa. João, por gentileza, assim que passar essa fase aguda da pandemia, vai ocorrer uma grande procura por atendimentos seletivos, já que isso está represado em função da grande, digamos, dificuldade ou que está se evitando muito o contágio. o atual tratamento da Covid já está impactado por aumentos de preços de insumos e o segundo pico que vai ser para cuidar dos casos que estão todos eles represados. Como será esse desafio, João? Já que irá acontecer num curto espaço de tempo e no final de um e iniciando o produto de outros? Boa pergunta. Esse é justamente o argumento que a gente tem falado, mas que está no campo ainda da expectativa da previsão. Quando algumas entidades ou pessoas olham para esses números que a INSS estão divulgando recentemente, que diz que a sinistralidade caiu... Diz, não, é fato. Na amostragem que eles fizeram que a sinistralidade caiu 10 pontos percentuais, a gente sempre diz calma, gente, vamos esticar isso no tempo porque tem, sim, cirurgias, procedimentos represados e eles vão ser feitos, eles vão ser feitos, exceto se não fossem necessários ou se a pessoa deixou o plano, enfim, se não cancelou, etc. Então, essa era uma preocupação quando nós discutimos com a INSS muito recentemente a questão dos prazos regulatórios. Você deve lembrar que a INSS tem lá determinados prazos, limites, máximos para você agendar uma consulta, agendar exame, agendar procedimentos cirúrgicos, inclusive. No caso das cirurgias, se eu não me engano, o prazo normal são 21 dias e nesse período de pandemia, a INSS, cerca de dois meses atrás, basicamente mudou esses prazos e no caso de cirurgia passou até para 42 dias, dobrou o prazo. Por que são prazos máximos? porque além desses prazos, se uma operadora demorar para agendar, ou porque não tem rede ou porque o serviço não está satisfatório e o cliente pode reclamar e a operadora pode ser inclusive multada por não ter cumprimento desses prazos. Há prazos para consulta, há prazos para exames, há vários prazos lá que foram relaxados por conta da pandemia. Há cerca de dez dias a INSS voltou, fez uma reunião e disse, olha gente, como os hospitais têm capacidade, o pico, pelo menos em São Paulo, mas o pico já está passando, está no platô e a capacidade de realização desses procedimentos, nós, eles, a INSS, voltaram ao normal, digamos assim, aos prazos que haviam anteriormente. Isso não quer dizer que só porque os prazos caíram, os limites caíram, que as pessoas estão voltando para fazer cirurgia eletiva. Ainda há uma segurança, ainda há um desconforto, mas o fato é que estão voltando aos poucos e para a gente o ideal é que volte de uma maneira cadenciada mesmo porque se é que nem enchente, como é que é pé d'água, você pode formar um fluxo muito grande que sim pode ter problema de prazo se houver um engarrafamento, digamos assim, nas redes de prestadores. Eu acho que não vai haver, eu acho que as pessoas estão voltando aos poucos os médicos hospitais estão dando garantias, estão mostrando, estão fazendo anúncios, inclusive, sobre seus protocolos, como estão separando clientes COVID, clientes no COVID, alguns fazem alas específicas ou hospitais específicos, regras de higiene, de segurança, de afastamento e até o tempo entre as consultas estão sendo mudados, tudo isso para dar segurança e conforto aos pacientes que podem voltar para fazer. então a nossa preocupação é só com um eventual gargalo e uma, digamos uma, as empresas não querem receber multas por atraso em decorrência desse engarrafamento, elas entendem que devem receber multa por atraso se for ineficiente, mas não por engarrafamento. Então eu acho que não teremos problemas, mas nos próximos meses, sem dúvida, eu diria aí agosto, setembro, outubro, nós estamos esperando sim um pico de procedimentos eletivos, mas como conforme eu disse, pelo mesmo argumento, temos que analisar isso no tempo, é possível e não ficaria surpreso se esse for o caso, que quando você lá na frente olhar para esse período de um ano inteiro, você vai ter um próximo meio montanha-russa, três meses de baixa utilização, três meses de alta utilização e na média tudo vai se normalizar, porque as empresas estão absolutamente solventes, preparadas, bem precificadas para aguentar esse tranco, tanto o vale como o pico. Obrigado. Obrigado, Felipe, obrigado, João. Eu vou chamar agora a Sueli, jornalista aqui do nosso CQCS. Sueli Santos, está com você, querida. Obrigada, Gustavo. João, eu vou ser bem objetiva, eu queria saber qual é o maior desafio do setor de saúde suplementar, a judicialização ou as interferências que a gente está vendo agora do legislativo. Qual é o maior desafio e o quanto eles podem atrapalhar a solvência do setor? Sueli, você com esse sorriso simpático mandou uma perguntinha bem espinhosa, cruz credo. O maior desafio, eu vou dar um enrolado em você aqui, na verdade, o maior desafio é fazer crescer o mercado, expandir o mercado. Nós estamos andando de lado há, sei lá, quatro, cinco anos já e agora há uma tendência até de continuar andando de lado até piorar um pouquinho nos próximos anos em função desse choque, enfim, dessa pandemia que ninguém esperava que influenciou todos os mercados de uma maneira que a gente não sabe ainda como é que vai ficar o novo normal, o famoso novo normal. Você mencionou duas âncoras, âncoras que eu digo não para dar segurança, não, âncoras de arrastar, de impedir o avanço do mercado, que são essa, essa, digamos, inconstância do poder legislativo, essa eterna ameaça do poder legislativo e também as balas perdidas que toda hora chegam de decisões do judiciário. O fato é que o judiciário tem aquele aspecto que, sim, tem decisões que nós não concordamos, apesar de cumprirmos, e são esdrúxulas, são desequilibradas, os juízes não conhecem o princípio do mutualismo, como é que funciona o mercado, etc e tal, mas elas, as piores acabam sendo revertidas ou anuladas nas instâncias superiores, ainda que isso demore algum tempo. Então, das duas, ou as medidas ruins são revertidas, ou elas são incorporadas no preço, nos produtos, e acabam tornando o produto mais caro e, portanto, batem ali, onde eu falei, no limite de renda para as pessoas adquirirem. Então, essa é a nossa preocupação com o poder judiciário. e fora outras coisas como aquela história que o próprio Malan dizia que no Brasil até o passado é incerto, nós temos como ação sendo discutida no Supremo essa semana sobre retroatividade do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é de 2003, já havia, a lei de plano de saúde é de 99 e já havia plano de saúde desde 1960. Então, se discutindo agora se o impacto do Estatuto do Idoso que mexeria em faixa etária nesse tipo de ajuste de preço vale para trás, como dizia o Dorico Paraguaçu, se vale para trásmente. Isso dá muito em segurança, isso dá muito em segurança. Então, é uma eterna preocupação. do Poder Legislativo é como eu já falei aqui, as pessoas estão cheias de boas intenções, algumas com mais intenções, eu diria, mas cheias de boas intenções, querem se proteger o consumidor que perdeu emprego, que está doente, que tal, mas se entendessem melhor o funcionamento do plano de saúde, se entendessem o mutualismo, se entendessem a questão de antisseleção, por exemplo, por isso que tem carência, por isso que tem um formulário de entrevista médica, uma série de mecanismos para controlar essa mal utilização ou fraude até ao ingressar nos planos, eles não fariam as leis que fazem. Então, esse é o eterno trabalho nosso de ficar comunicando, explicando, debatendo, participando de audiências públicas, mandando pareceres, levando técnicos. Esse é o dia a dia que a gente faz uma espécie de firewall para o sistema, para o mercado, que muitas pessoas nem sabem, nem sentem, porque geralmente dá ibope ou dá holofotes quando uma lei passa ou quando ela é divulgada, homologada. Mas tem muita coisa que morre pelo caminho porque você consegue, na base da conversa, do argumento, do relatório, do parecer, mostrar que as pessoas, apesar das boas intenções, vão causar mais mal ao mercado do que bem. Obrigado, João. Vou pegar uma carona nesse tema. Acho que todos nós aqui nessa sala somos agentes de propagação da cultura do seguro. Acho que a gente tem uma função importante. Acho que a pré-disposição de João Alceu estar aqui com a gente também é nesta crença de que a nossa audiência, principalmente os corretores, que são os grandes multiplicadores, podem explicar para a sociedade como funciona e que a justiça pode se eliminar para um tratamento médico, pode desequilibrar um plano de saúde. Quem vai pagar a diferença do preço são os outros usuários, a seguradora ou a operadora e as leis, as mais populistas que vinham mais a large. O fato de um projeto de lei ser aprovado não faz com que ele vire lei. Então, sempre dá tempo de ajudar, chamar a atenção para o real princípio do seguro, que é proteger quem comprou e dar as coberturas as quais ele adquiriu, não ficar propagando soluções nem populísticas nem passionais. Eu queria chamar aqui Sérgio Carvalho para fazer a pergunta dele. Sérgio. Boa tarde a todos. Parabéns, Dória, pela iniciativa. Boa tarde à audiência do CQSS no YouTube. E boa tarde ao João Alceu que se dispôs a estar aqui com a gente para responder as nossas questões. Eu vou na linha exatamente do que o Dória falou e do que a Sueli abriu, só que eu vou ser mais específico. Esse PL 1542 foi aprovado agora no Senado, e ele determina o congelamento das prestações do seguro-saúde por 120 dias. A própria Feira Saúde, por moto próprio, por iniciativa própria, já se dispôs a manter esse congelamento por 90 dias. mas, enfim, o Senado decidiu e vai ter que ser cumprido. Eu gostaria de saber como isso impacta no caixa das operadoras. E, já que a gente está falando em caixa, eu queria saber como a legalização da inadimplência também pode causar problema para o caixa das operadoras. Vamos lá. Boa pergunta. São temas todos que estão muito quentes no momento. O projeto de lei 1542 do Eduardo Braga, eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar com ele. 45 minutos, o telefone ali, e ele, o senador, é meio durão, batendo um pouquinho nos argumentos dele, etc. O que nós tentamos mostrar para ele é, primeiro, você acabou de falar, ora, muitas empresas, inclusive, principalmente, as grandes empresas associadas à Feira Saúde, já voluntariamente suspenderam reajustes por três meses nos meses de abril, maio e junho. Mas isso não o convenceu. E nós tentamos o convencer. Então, senador, se a proposta é proteger indivíduos e famílias ou o elo fraco da cadeia, digamos, da corrente, por que a gente no segmento diz que esse 120 dias de suspensão de reajustes que o senhor está propondo ficaria limitado a planos individuais coletivo por adesão e os PMEs dentro do pool da INS, até 30 vidas, que pegam uma massa gigantesca, inclusive, de várias empresas que estão sofrendo bastante com o Covid, como restaurantes, por exemplo, hotéis, etc. Porque no projeto dele, que foi aprovado no Senado, vale qualquer empresa. Vale uma empresa com 150 mil funcionários que paga 30 milhões por mês, está lá também, estaria se beneficiando disso. Então, a gente achou tudo isso muito pouco razoável. Agora, você mencionou uma coisa que eu queria corrigir. O projeto de lei passou no Senado. Ele não virou lei ainda. Ele ainda tem que discutir na Câmara. E na Câmara, ele discute se mudar alguma coisa, ele volta para o Senado. A Câmara é chamada a Casa Revisora, nesse caso. E o Senado, então, se aprovar o que a Câmara mexeu, enfim, vai para o presidente da República ter todo um rito antes de virar uma lei. Nós conseguimos nessa discussão com o Eduardo Braga, e ele é empresário, ele sabe muito bem o que é impacto econômico, equilíbrio econômico, ele conhece seguro, inclusive, e conseguimos colocar na própria lei um artigo, a lei inicial tinha um artigo só, passou a ter dois, um artigo, um parágrafo, que diz que, ao final do período de pandemia, a ANS estabelecerá as formas de recomposição desse equilíbrio econômico-financeiro das empresas, se o dano, como você bem disse, do caixa, enfim, dos reajustes, fosse muito grande. Então, está tudo muito flutuando ainda, viu, Sérgio? Está na Câmara, o Senado criou um mecanismo que, de novo, independente de ser contra ou a favor, é complicado, de uma espécie de rito rápido para qualquer assunto ligado ao Covid. Então, não tem mais comissão de constitucionalidade, comissão social, comissão técnica, comissão econômica, não tem comissão de nada. O sujeito faz um projeto de lei, tem um relator, e o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, define a pauta e bota ali numa telinha parecida com essa que a gente está vendo aqui, eu acompanhei várias sessões, com 75 senadores e o Alcolumbre comandando do painel lá, fulano fala, o líder fala, tal, todo mundo vota, não tem muita discussão. E isso cria uma angústia muito grande, porque justamente nas comissões, nas audiências públicas, você pode levar a eles o impacto disso, que esse é um tiro no pé, que no final fica caro para todo mundo, etc, etc, etc. Então, esse é um ponto. O outro que você falou era o dano da inadimplência, qual seria o dano da inadimplência? As pessoas precisam perceber, e quando eu digo as pessoas, eu estou direcionando aquelas que estão querendo bater nos planos de saúde, mas, enfim, tem muitas entidades de defesa do consumidor, ou pessoal com viés um pouco mais social, que ao olhar o relatório como esse que a INS divulgou há 10 dias, relatório COVID, e que a INS conclui lá, e é fato que a inadimplência na curva dos meses analisados, comparados com o ano anterior, etc e tal, ela subiu pouco lá, de 11 para 13 ou 14%, pouco para a INS, mas são três pontos percentuais de uma média de nove, portanto, subiu 25%, que seja, uma coisa assim, que já é um impacto ruim. o que as pessoas não sabem é, primeiro, ao captar aqueles números, ela deixa de captar as renegociações que as empresas já estão fazendo por pressão dos clientes, com ajuda enorme da comunidade de corretores seguros, vocês devem estar participando de muita repactuação de preço, de reajuste com seus clientes, e quando você faz uma repactuação, você emite um novo boleto, um novo vencimento, e isso não aparece como inadimplente, ele foi repactuado, então tem uma distorção daquele número lá que a INES não captou. E outra coisa que as pessoas se enganam é o seguinte, elas concluem assim, ora, se a inadimplência está normal, está tranquilo, por que não pode, então, perdoar a inadimplência daqueles que sofreram, que não podem pagar, etc e tal? Eu diria que o argumento é justamente o contrário, por não poder suspender, por não poder deixar que essas pessoas deixem de pagar, ou seja, a ameaça de suspensão da cobertura, no caso de inadimplência, é que faz as pessoas manterem os pagamentos em dia, porque hoje em dia o plano de saúde virou um artigo de absoluta primeira necessidade dada a pandemia que a gente vive, então é por isso que ela está agora, que ela está comportada em inadimplência, e é bom que seja assim, as pessoas olham o relatório dizendo que as operadoras estão indo bem, como se fosse um apontando o dedo, olha só, esse setor aí está indo bem, está todo mundo se ferrando, esse setor está indo bem, que bom que o setor das operadoras está solvente, está equilibrado, está garantindo contratos, está garantindo serviços, porque a gente se prepara para isso, para isso existe precificação, existe reserva, existe margem de solvência, existe fiscalização, existe uma série de coisas, então não é nada de errado, é muito pelo contrário, esse é um setor que precisa estar bem no momento de pandemia como a gente está vivendo, eu acho que se você tiver alguma lei que perdoe inadimplência, que diga, não, você não pode suspender se o cara deixar de pagar, o dano assim, principalmente nas empresas menores, no Brasil nós temos mais de 200, talvez até mais de 250 operadoras com menos de 10 mil vidas, essa turma não aguenta, Sérgio, não aguenta, você fala lá, do grupo Lotanama Intermédica, Bradesco, a gente tem lá muito mais musculatura para aguentar uma turbulência pesada de inadimplência, vai machucar, mas a gente aguenta, agora as empresas pequenas não aguentam e essas empresas representam justamente a capilaridade do setor de saúde suplementar pelo interior do país, não é que tem muitos lugares que tem uma operadora só, além do hospital público da região, da cidadezinha, tem uma operadora, uma Unimed, uma operadora privada, uma medicina de grupo, esses caras vão sofrer muito se você tiver uma norma dessa de inadimplência e o dano, o tiro do pé é onde todo mundo vai ficar sem plano e, portanto, vai sobrecarregar as respectivas infraestruturas já deficientes do SUS nessas regiões. Boa, João, adoro saber que existe essa realidade de que o setor das operadoras tem direito, está sustentável, porque agora é a hora que a gente precisa de vocês. Nós? A sociedade precisa de um sistema de saúde privada que possa cumprir com seus compromissos para não sobrecarregar o sistema público e fazer certo ou não pode ser errado. Só no Brasil, que às vezes aparecem essas maluquices de que você ter lucro é errado. Eu espero que vocês continuem indo bem. Nós estamos aqui fechando a nossa primeira rodada. Eu vou chamar Luiz Felipe Paradeda que vai capitanear a segunda rodada. Paradeda, pergunta, o mais rápido possível para a gente fazer todo mundo de novo. Obrigado, Dória. João, a gente sabe que o mundo foi afetado violentamente tanto na parte da economia quanto na parte da sociedade. O setor de saúde e dos planos em geral foram muito pactados. Quais foram os maiores desafios que a FIU do Saúde veio enfrentando diante da pandemia? eu vou voltar um pouquinho só a última questão antes de abordar isso com relação ao Congresso as leis e tudo mais eu queria só deixar registrado viu Gustavo que a gente tem conversado bastante com o Congresso com o presidente Rodrigo Maia e ele talvez seja um dos que mais entende do setor de saúde ali no Congresso e ele sabe muito bem e fala e acaba ajudando como uma espécie de guardião da solvência e da estabilidade ele quando vê esses projetos de meio loucos assim de perdão da imprensa de tira carência de suspende reajuste e tal ele é o primeiro ele sabe muito bem que isso pode ser um tiro no pé ele é o primeiro a ter o bom o bom o senso de olhar isso com olhos de longo prazo de equilíbrio de equilíbrio econômico das operadoras para manter esses serviços funcionando e ele já na discussão já na discussão do ano passado de marco legal ele também sempre sempre teve muita essa angústia de gente com o que a gente precisa fazer para o setor sair de 47 milhões de vidas para 50 60 70 o que é de interesse de todo mundo dos consumidores dos corretores das operadoras da sociedade não tem ninguém conta dos hospitais dos exames dos laboratórios todo mundo quer esse setor crescendo agora só que não tem renda para isso então das duas uma ou você ou você como você sabe quando tem muita demanda e pouco recurso você tem que fazer escolhas ou você diminui o escopo faz mais restrições produtos mais contidos um deles é os regionais que foi mencionado ou você não consegue atrair mais gente que tem que dispor de renda para pagar por esses produtos então voltando ao ponto do Luiz Felipe é parecido com a outra questão que já foi feita de desafios primeiro o primeiro desafio é passar pela pandemia nós estamos com ele agora nós estamos aquela situação do avião que o piloto falou gente vamos suspender o serviço de bordo todo mundo senta e aperta o cinto que nós vamos experimentar uma turbulência e está no meio dela aquele mal estar de saber cara já acabou essa curva já virou a capacidade hospitalar vai dar pode ter reinfecção vai ter segunda onda e que exames são esses que impactos vai ter como foi mencionado aqui no pessoal nos diabéticos no pessoal de cuidado continuado nos oncologios etc e tal tudo isso são questões que não estão claras nem para a gente nem para ninguém está sendo tudo estudado como as coisas vão e a gente precisa estar muito atento a isso para de novo tomar decisões ou comportamentos atitudes que mantenham as empresas sólidas para elas cumprirem o seu dever de prestar os serviços contratados então o primeiro desafio é passar esse enjoo aí e sair sair do outro lado dessa turbulência com o avião e capacidade de pousar pelo menos o segundo desafio é passado essa turbulência avaliar eu estou fazendo uma analogia com um voo um avião é pousar e analisar os danos se é que houver dano de insolvência gastou mais perdeu caixa como foi dito aqui ou perdeu muitos segurados que é um possível um possível efeito aí do desemprego que a gente vai observar aí nos próximos nos próximos meses como é que vai ser a retomada vai ser a retomada em V então daqui a pouco a gente vai ter uma acelerada de emprego de novo a gente tem que avaliar isso e retomar e logo em seguida eu acho que temos que retomar a nossa agenda junto ao congresso inclusive de reforma ou de revisão do marco legal no sentido de desenhar mais produtos que caibam nos bolsos dos consumidores para que eles tenham acesso se não a tudo que não dá para tudo porque não tem renda a parte dos serviços privados que existem disponíveis no Brasil obrigado João obrigado Parabeda acho que a gente tem que registrar aqui que a possibilidade do sistema privado de saúde como uma opção ao sistema público é de grande valia achei que quando você falou do interesse das operadoras dos hospitais acho que o principal interessado nisso é a sociedade acho que o congresso é o lugar adequado o congresso é a casa do povo é lá que tem que se organizar as coisas eu tive o privilégio de estudar resseguro-saúde foi um dos pioneiros no Brasil nesse produto e acesso a dados de vários países e nós realmente temos um problema grave quando a saúde do cidadão a saúde é um direito do cidadão é muito difícil de ser cumprido num país como o nosso então acho que essa reflexão é muito forte quero deixar registrado estou adorando as perguntas do conteúdo estou muito orgulhoso de fazer parte de um momento desse aqui e fico me coçando para perguntar mas eu não posso porque eu não sou jornalista então eu não posso fazer pergunta na mesa eu vou te ensinar o truque eu vou te ensinar o truque você manda a sua pergunta por WhatsApp para um dos seis jornalistas que ela aparece não posso macular o sistema eles que mandam eles que mandam vou chamar agora quero o Lubiato de novo para poder fazer a sua segunda pergunta por favor Guélia João é o seguinte você falou até na minha outra pergunta a gente falou um pouquinho sobre telemedicina telemedicina atendimento primário à saúde são coisas que estão são tendências que vão acredito que vão permanecer no mercado mesmo depois da pandemia telemedicina foi um exemplo de como o sistema se adequa à necessidade ficou muito tempo para ser regulamentada e ainda não foi mas acreditamos que ela tinha vindo para ficar agora tanto telemedicina quanto APS se ela tem o apoio de novas tecnologias elas vão funcionar muito melhor e podem abrir um campo para produtos mais baratos essa foi a nossa correta? produtos novos que possam aceder cabelo mais bons Kelly eu acho que você está pelo menos no que diz respeito ao APS talvez lembrando de alguns de nossos encontros anteriores ou coisas que a gente escreveu em nossas propostas de mudança mas nós já estudamos a possibilidade acabou que tecnicamente tinha vários limites ou dificuldades nós estudamos a possibilidade de se criar e regulamentar junto ao INS junto ao rol de procedimentos de criar um produto só de APS de atenção primária saúde por exemplo imagine que seria possível e acho que a gente parou essa desenvolver essa ideia porque vimos dificuldade nisso mas se você tem um rol de procedimentos hoje que significa 100 imagine que 50 desses 100 se referissem todos quantificados direitinho sem discussão de limites etc se representassem APS APS os procedimentos especialidades exames o que fosse de atenção primária saúde nós pensamos nessa possibilidade de ter um produto só APS por exemplo mas depois eu não me lembro bem porquê mas as dificuldades foram maiores do que o entusiasmo de seguir em frente mas a gente continua pensando em formas de produtos subsegmentados um exemplo e vou dar um exemplo básico simples na minha cabeça é tão simples mas as pessoas botam muitas dificuldades por que não um produto regulamentado a ANS fiscalizado com direito a NIP a reserva tudo tem direito só de só de consultas e exames por exemplo a grande dificuldade uma das grandes dificuldades do SUS hoje todos nós estamos cansados de ver isso seja na pesquisa rádio televisão o que for são pessoas que esperam três meses quatro meses cinco meses sei lá quanto tempo para ser atendido por um especialista no SUS pela própria porta de entrada do SUS etc. por que não um produto que só cobrisse consulta exame para fazer o diagnóstico então quando aquele sujeito brasileiro que já tem o diagnóstico na mão com consulta um especialista etc. precisasse sim de uma imagine uma cirurgia ele usaria a estrutura do SUS tem gente que acha ah não vocês estão querendo o filé e deixar o osso para o SUS absolutamente nós estamos querendo explorar uma oportunidade de mercado de uma parte do processo do SUS que ele não está entregando direito que são essas demoras esses gargalos para consultas com especialistas agora para fazer um troço desse nós precisaríamos mudar inclusive não sei se normas ou leis ou regulações porque hoje imagine que você quer e vai não tem seguro nenhum vai ao seu médico privado vai faz seus exames e descobre que tem um problema na tireoide vai e precisa operar a tireoide aí teoricamente você vai para o SUS porque você não tem plano privado o SUS não vai te operar antes de fazer uma consulta e os mesmos exames na própria estrutura do SUS ele não vai aceitar esse exame privado digamos assim então isso teria que ser resolvido para você ter um produto com apelo para vender só consultas e exames você fez uma pergunta de telemedicina nós ouvimos muito recentemente não sei se vocês acompanharam deu um barulho aí no anúncio da Clara de um produto de telemedicina da UOL com convênios com hospitais etc e tal temos que tomar muito cuidado com isso como diz o outro uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa o plano de saúde você não pode chamar plano de saúde o que muita gente confunde com cartão de desconto ou um benefício dentro do cartão de crédito ou uma coisinha aqui uma coisinha ali acesso a uma consulta descontada etc e tal plano de saúde é lei 9.6.6 regulado pela INS com rol de procedimentos e não tem conversa é aquilo tem que cobrir tudo não tem limite é um jogo para gente grande digamos assim as pessoas tem que ter noção disso agora você criar as startups adoram isso todas muito high tech health tech e tudo mais criar acessos a coberturas a consultas privadas seja por telemedicina por exemplo especialmente está muito na moda agora psicologia ou análise enfim falar com fazer terapia por telemedicina por teleconsulta que já inclusive foi regulamentado pelo conselho federal de psicologia é isso é esse é o famoso no brainer é fácil é galinha morta porque é uma conversa e não tem aquela coisa do exame da anamnese etc e tal então a telemedicina no seu sentido mais amplo ela cresceu muito 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 nessa pandemia eu diria nesses três meses avançando para o quarto mês de pandemia bota aí dois anos por mês já tem seis sete anos que a gente adiantou o caminho nessa questão da regulação da telemedicina o conselho federal de medicina vacilou lá atrás depois de muito tempo que fez a regulação voltou atrás porque os conselhos regionais brigaram no final o governo foi na base da medida provisória o Mandetta empurrou muito isso porque sabia-se e está provado isso que a telemedicina era uma alternativa sim para dar o atendimento às pessoas de cuidados continuados que tem os diabéticos hipertensos oncológicos para dar orientação inclusive para dar orientação sobre pessoas com covid inclusive então foi esse eu diria daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai ver foi a pandemia da telemedicina porque o que se avançou não só na telemedicina como também na digitalização e aí eu incluo vocês corretores deve ter muita gente aí que está fazendo muito mais coisa digitalmente do que a velha imagem do corretor pastinha embaixo do braço pegando o ônibus e não sei aonde fazer as coisas está tudo muito mais leve mais digitalizado o home office também é outra coisa que chegou para ficar vão ter equilíbrios aí sempre vai muito para um lado volta até se ajustar mas eu diria que os processos de digitalização de automação home office e telemedicina são os grandes os grandes vitoriosos se é que a gente pode dizer isso em termos de mudanças das sociedades culturais comportamentais dessa pandemia e a telemedicina sim vai ser incorporada já é incorporada nos planos de saúde uma consulta para a MS para os olhos da MS uma consulta é uma consulta independente se é presencial ou se é telemedicina há uma discussão muito grande esse tema está muito agitado recentemente hoje teve audiência pública em Brasília está tendo live toda hora sobre o assunto os advogados olhando e tal sobre os limites sobre até o formato o protocolo responsabilidade uma série de aspectos que vão ser eventualmente esclarecidos e regulados e a questão da remuneração por exemplo uma consulta pode pagar mais pode pagar menos essa discussão toda está muito em voga atualmente eu acho que as empresas que olharem para a telemedicina as empresas que eu digo operadoras como um mecanismo de barateamento de custo vão dar com os burros na água acho que não é por aí o caminho pode até ter custos diferentes cada um vai negociar com seus provedores etc e tal mas a telemedicina facilita o acesso evita a ida ao pronto-socorro tem uma série de ganhos evita a ida desnecessária ao pronto-socorro evita uma série de ganhos de user experience a experiência do usuário melhora o NPS da telemedicina eu falo pela empresa que eu trabalho e o grupo Nota Dinama Intermética é 90 90 9 de cada 10 pessoas estão dizendo ali que não que isso é bom que eu gostei da experiência funcionou etc e tal nós fizemos saímos era uma média de 500 consultas por mês estamos fazendo 120 mil consultas por mês em telemedicina orientando milhões de pessoas é uma coisa muito bacana essa mudança é uma coisa até que eu me conforto vendo algo positivo dentro dessa pandemia que só tem notícia ruim para todo lado mas isso foi uma transformação muito significativa eu acho Obrigado, João obrigado, Kelly eu posso dizer a vocês que na minha segunda-feira foi uma segunda-feira bem conturbada eu amanheci aqui em casa com minha mulher minha filha com sintomas não necessariamente não sabia se era de ching-pongu ou de covid e posso dizer que eu vou estar entre aqueles nove que eu adorei a telemedicina porque tudo que eu não queria era expor a minha família para chegar no pronto-socorro eu acho que a telemedicina é um instrumento racional estava pronto as empresas que fornecem devem estar aprendendo muito com o covid porque a gente que trabalha com tecnologia sabe que isso é só homologa um procedimento utilizando ele botando em prática e nove entre dez estão gostando e mesmo assim estão tendo algumas dificuldades eu acho que a médio prazo vai ser dez entre dez porque não faz nenhum sentido sair de casa e às vezes até o próprio shopping médico você tem um filho e um está doente você leva os dois gera duas consultas no final os dois não estavam doentes mas os dois são infectados e aí cadeia então eu acho que tem alguns ganhos sim desse momento que a gente está vivendo muito bem lembrado eu queria chamar agora a Sueli para poder fazer a sua pergunta João eu queria que você comentasse um pouco em que pé está a discussão do marco legal desculpa Sueli deu uma embolada eu não ouvi direito a pergunta eu queria que você comentasse um pouco em que pé está a discussão do marco legal os custos do não não a discussão do marco legal ah do marco legal desculpa o som está um pouco embolado aqui o som é o meu ouvido também pode ser o o problema pode ser aqui pode ser o índio atrás da flecha aqui o marco legal como eu já mencionei ele foi posto em banho maria né esse assunto estava sendo rediscutido no ano passado nós desde que eu assumi lá na Fenda Saúde há cerca de um ano e oito meses atrás uma das missões que me foi dada era essa de justamente resgatar esse assunto porque a gente vê nele uma forma de expandir o mercado mas realmente no momento não tem não tem clima no momento o foco tanto das operadoras como dos legisladores como de todos os envolvidos nesse tema o foco é a Covid é sair dessa pandemia é de reduzir os danos controlar os danos é focar na infraestrutura nos serviços e esse assunto vai voltar quando eu diria como eu disse quando a gente sair dessa turbulência e pousar num aeroporto seguro mas ele não morreu eu acho que tem muita gente interessada agora o risco de discutir o marco legal o que a gente quer discutir é justamente formas de criar subsedimentos de liberar produtos de liberar reajustes para que o mercado opere mais livremente concorrencialmente portanto com mais ofertas e no final das contas o objetivo é crescimento expansão penetração sair dos 47 milhões e ir sei lá para quantos qualquer milhão é bom mas 50 60 quem sabe até mais isso vai depender de quanto você consegue empacotar e fazer produtos mais baratos esse tema continua o risco é que tem pessoas que quando vem uma oportunidade pessoas que eu digo legisladores ou até entidades representativas de outros setores quando vem uma oportunidade de rediscutir o marco legal correm para colocar dentro do marco legal mais responsabilidades mais coberturas mais custo que no final não vai adiantar nada porque vai ficar mais caro e portanto mais elitizado e menos mais oneroso para as empresas e menos gente no sistema as pessoas precisam entender o que se quer criar são alternativas legais para expandir o mercado e desonerar o sistema público talvez está claro na cabeça de todo mundo cada um que está no privado é menos um no público eu não tenho nada contra o público eu admiro muito o SUS quando você começa a estudar entender o SUS tanto do a gente geralmente ouve o SUS do cara da fila que ficou na maca na porta do hospital não foi atendido mas tem coisas maravilhosas que o SUS faz o programa de saúde de família o programa de vacinação o programa de quando tem esses agora mesmo no COVID indo pegando barco no meio da Amazônia para atingir tribos são coisas fantásticas maravilhosas para 200 milhões de pessoas o que nós estamos pregando é o seguinte ótimo SUS mas você tem problemas de subfinanciamento de gestão deixe que a gente desonere você um pouquinho para com o que você tem disponível você presta um serviço melhor para desafogar o SUS não há essa não há essa posição essa discotomia de SUS é ruim privado é bom não tem espaço para todo mundo e nós temos certeza que o SUS só o SUS pode alcançar os brasileiros que estão espalhados pelo Brasil todo que ele alcança mas há um espaço sim para o privado crescer e desonerar parte do ônus que o SUS tem com essas pessoas Obrigado, João eu quero falar para vocês que eu tive o privilégio eu sou eu tive hepatite C que na minha juventude era doença incurável e hoje sou um exportador do vírus de hepatite C fui tratado pelo SUS e foi maravilhoso super humano alta tecnologia então com certeza o SUS tem para dar está mostrando nesse momento de covid como o sistema público de saúde pode apoiar mas eu não tenho a menor dúvida de que o sistema privado ele faz um trabalho complementar para aqueles que tem condições e querem uma proteção complementar acho que a nossa grande dificuldade hoje é explicar para a sociedade que é privado então você não está comprando um SUS mais chique então é tudo aberto olha, nem o SUS deveria ter mau uso né porque o homem faz mau uso do SUS está deixando de garantir o tratamento para alguém que realmente necessita eu vou pedir desculpas João a você e aos nossos amigos jornalistas a gente passou um pouquinho do tempo o papo está tão bom nós tínhamos ainda três jornalistas para fazer suas perguntas peço desculpas ao pessoal da plateia que já está perguntando coisas também vamos estender mais um pouquinho você consegue João? lógico baiano você sabe muito bem baiano não tem pressa rapaz então tá então Chico vamos lá Chico sua segunda pergunta por favor João minha pergunta é longa mas a resposta tenho certeza que vai ser boa segundo a ANS ao menos 10% das queixas contra os planos de saúde na primeira quinzena de junho foram relacionadas ao coronavírus já é possível dimensionar qual o impacto dessa pandemia no resultado operacional do mercado e existe alguma perspectiva de ajuste ou flexibilização de normas para solucionar essa questão Chico eu vi essa estatística da ANS no mesmo relatório que mostra o custo de consulta e a questão da inadimplência etc e tal quando você fala assim 10% das reclamações foram relacionadas ao convite eu olho para essa informação com uma indiferença enorme porque era para ser mais era para ser menos o que é 10% das reclamações são 50 pessoas ou são 50 milhões de pessoas o fato é que o índice de reclamação diminuiu pelo simples fato de que as frequências todas diminuíram as pessoas estão menos pontos de contato e portanto menos pontos de reclamação seja para fazer exame para solicitar um agendamento para fazer uma cirurgia tudo caiu naturalmente que o tema covid é o geral está na cabeça de todo mundo não me surpreende eu confesso que eu até fiquei surpreso que 10% só era em relação ao covid eu esperaria mas dado que esse é o assunto do momento e que todo mundo deve estar querendo fazer teste sem o pedido médico ou que não sabe se tem cobertura ou não conseguiu a internação etc e tal então e nós temos sim algumas cidades tivemos e ainda temos algumas cidades no Brasil onde o sistema hospitalar não digo colapsou mas ele encheu inclusive o privado no momento eu acho que Vitória Belo Horizonte está chegando no limite e tem algumas cidades que estão que estão lotadas Florianópolis andando piorando também e quando você tem essa lotação você começa a ter um índice de reclamação maior mas perto do que poderia ser e dado o tamanho da pandemia e o estrago que está fazendo eu acho que 10% das reclamações sendo covid eu achei pouco e o número de reclamações caiu quanto a avaliação de impacto já falamos sobre isso hoje também eu acho que primeiro só lá na frente a gente vai olhar no momento nós estamos num vale de redução de sinceridade como foi apontado já em função de queda dos procedimentos eletivos hospitalares eu diria que na verdade eu vou até dar um ângulo diferente para vocês muito provavelmente essa redução de procedimentos eletivos de novo eu estou fazendo uma injunção aqui porque isso vai ser provado ou vai ser estudado lá na frente muito provavelmente a queda de procedimentos eletivos vai ser compensada pelo custo que é o dobro e aumento de UTIs dada do covid portanto isso aqui vai um ser contra o outro eles estão em momentos separados mas quando os custos forem comparados um vai offsetar o outro o ganho desse vale aqui de frequência está muito mais relacionado a consultas pronto-socorro e exames que esses realmente diminuíram agora no covid por razões óbvias que a gente não precisa falar de novo então por outro lado estamos esperando aí a onda da demanda reprimida dos procedimentos que não foram feitos nesse período que serão feitos então eu vou ficar devendo essa resposta para o mesa redonda de julho de 2021 aí teremos dados para falar basicamente o que aconteceu Cleber Victor pode registrar em julho de 2021 João Alceu aqui com a gente de novo e vamos botar os mesmos jornalistas para fazer o revival eu fico muito feliz de ouvir que o sistema está funcionando eu sou da época que a inflação era 60% ao mês e a gente encabeçava não só o seguro saúde mas o seguro encabeçava as reclamações do PROCON sou da época do fim do individual ajudei um operador relevante a promédica a encerrar suas atividades do plano de saúde individual fomos para o topo da pirâmide das reclamações e vejo hoje uma chamadura eu posso dizer que eu estive fazendo um exame ontem de manhã com a minha filha Lara no laboratório aqui em Vilas do Atlântico e aqueles procedimentos que tiveram dificuldade de comunicação entre a operadora e o prestador de serviço eu vi um usuário maduro sabendo do esforço do sistema de se manter de pé acho que talvez venha aí desse novo normal que a gente não volte para aquele lugar do Resmung do Reclama por Tudo eu fico bem feliz é uma coisa que realmente me toca vou chamar aqui meu mestre Paulo Cato por favor faça a sua pergunta vamos lá bem como a gente sabe o CQCS o público é formado basicamente por corretor de seguros eu queria saber do João Alceu qual a importância da qualificação profissional principalmente na questão da capitalização de saúde para o sucesso da operação já que a gente vê que é um mercado altamente regulado a judicialização ainda mais nesse novo momento de criações de novos produtos que muitos produtos se confundem com plano de saúde mas não é plano de saúde é um cartão de afinidade queria que você me falasse sobre a qualidade da distribuição do produto seguro-saúde ou plano de saúde essa pergunta acho que foi plantada pelo Gustavo já que o CQCS é uma dessas âncoras de qualificação do corretor de seguro já no mercado há muito tempo o Gustavo é um veterano em treinar e informar e comunicar não há dúvida de que uma venda bem feita gera um cliente pelo menos ciente de seus deveres e obrigações e portanto que terá menos decepções com o produto e muito mais entendimento a gente vê muitas reclamações tem se você for lá na origem lá na causa raiz dela tem talvez uma venda mal feita ou o entendimento da venda pelo próprio consumidor é mal feito eu acho que a comunidade de corretores ou vendedores de seguros também evoluiu bastante é um mercado que especialmente para os produtos na minha opinião especialmente para os produtos de vaporices menores sejam eles adesão individual os PMEs requerem um apoio muito grande de um de um advisor de um corretor que conhece o sistema e que não vai simplesmente dizer não tem esse hospital isso aqui Einstein e tal aquela história e o reembolso da consulta é tanto e vamos para frente o consumidor por outro lado está cada vez mais educado e conhecedor também seja por iniciativa própria seja pelos mecanismos que ele tem disposto disponíveis hoje o nosso velho Google para entender produtos e os portais das empresas hoje tem muito material o portal da Fina Saúde por exemplo tem muito material ninguém pode alegar que não conhece por falta de acesso a materiais que explicam o produto explicam cobertura eu acho que o corretor tem um papel importantíssimo e está em voga inclusive no momento eu tenho acompanhado a discussão de SUSEP sobre obrigatoriedade de corretagem divulgação de comissões que é um assunto que está muito quente no momento apesar de não afetar diretamente o segmento de plano de saúde mas eu não tenho a menor dúvida sobre o papel do corretor em explicar o produto e principalmente explicar as obrigações também que as pessoas esquecem isso ajudar o segurado a empresa a preencher dados de saúde por exemplo entender o que é coparticipação entender a carência não estimular ou filtrar até a fraude ou o abuso de pessoas que já estão doentes não querem declarar alguma coisa que pode depois virar problema de cobertura etc eu não tenho dúvida e quanto mais treinados quanto mais educados quanto mais formados menos problema na outra ponta de reclamações ou de insatisfação do segurado rapaz eu tenho que dizer a vocês que eu estou tão orgulhoso acho que quando eu imaginei de fazer a mesa redonda logo no começo na verdade essa ideia nasceu no bate-papo eu com o Pantoja e com o Tato lá na mercearia São Roque que inclusive fechou e agora com a chegada do Covid de criar esse ambiente de compartilhamento de conhecimento e juntar os jornalistas do setor eu sabia que ia ser especial mas eu queria deixar aqui registrado que dever de casa bem feito que essa equipe de jornalistas fez que entreve o Estado não, João eu não planto não sabe para ninguém perguntar agradeço a Paulo que tem a sensibilidade de saber que esse programa não vai ser assistido só por quem está na sala na verdade esse programa ele é colocado na disposição o meu bate-bola o meu paripense tem 30, 20 pessoas na sala e mais de mil pessoas assistem no canal e eu acho que quando a gente traz esse tipo de informação com essa transparência tem Marcelo Santos Lima Rego live muito boa clara e transparente perguntas bem colocadas eles vão ao seu com as respostas claras e sem bromeixão não sei se é seu amigo mas eu estou com ele e sou seu amigo também mas eu acho que a gente está tendo aqui a oportunidade de um papo reto é o que a gente busca aqui numa mesa redonda criar um ambiente não tem pré-preparação dos nossos jornalistas aliás seria um desatino da minha parte dizer uma Kelly um Paulo um Chico uma Sueli um Parabê do que perguntar mas eu estou assim eu quero registrar aqui que eu estou sou apaixonado por seguro especialmente por seguro saúde hoje a gente está tendo um dia épico com gratidão a todos vocês aqui nessa mesa nessa mesa nesse mosaico nessa tela ou não me quiser dar nesse encontro coisa fina coisa muito fina não sei se vocês vão reparar nós vamos fechar aqui a segunda rodada com o Sérgio Carvalho sendo o último jornalista mas ele não é o último como ele é o mais gato ele trabalha direto da caverna do Batman sabe ele traz as perguntas daqueles que Nelito seria aqui o antecessor de todos nós então Sérgio faça a nossa última pergunta Sérgio bom como vocês o Paulo Cato citou o corretor de seguros e a grande audiência do do CQCS é dos corretores eu vou repassar para você João uma queixa de um corretor feita a coisa de um ano e meio atrás e que eu não tive a oportunidade de encaminhar a Fena Saúde mas eu faço agora é o seguinte um segurado desse corretor foi cancelar o plano dele é um plano empresarial e ele descobriu próximo à data do aniversário que ele devia ter notificado a operadora 60 dias de antecedência e a operadora apresentou para ele uma resolução da ANS número 195 de 14 de julho de 2009 que normatiza isso regulamenta isso o seguro só pode ser cancelado com a notificação de exatos 60 dias antes da data de aniversário o que que acontece ele foi ele foi procurar saber o que estava acontecendo entender essa resolução e descobriu que o Tribunal de Justiça do Rio transitou em um julgado abolindo essa essa resolução através do juiz federal Flávio Oliveira Lucas e essa ação foi movida por um órgão de defesa do consumidor bom com essa informação na mão o corretor e o segurado foram fizeram ligações à central de atendimento carta registrada e-mail para a ouvidoria e a resposta era sempre mesmo que eles estavam seguindo essa resolução 195 de 14 de julho de 2009 qual era a opção a justiça já concluindo só que para você entrar na justiça você tem que fazer o depósito judicial das parcelas dos 60 dias e ainda pagar os honorários advocatícios óbvio que eles chegaram à conclusão de que isso não valeria a pena então o melhor era pagar e esquecer esse assunto esse corretor ele foi ouvir outros corretores e viu que essa prática é comum outras operadoras se valem dessa dessa resolução para justificar esse pagamento adicional de mais duas faturas já que ele não notificou 60 dias de antecedência da data de aniversário eu queria saber se não é um absurdo uma operadora não cumprir uma decisão judicial Sérgio o antes de começar essa 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 live aqui o Kleber me ligou da organização e para perguntar se eu tinha algum material se tinha alguma coisa para mostrar e tudo mais e eu nessa linha que o Gustavo comentou eu falo assim não vamos lá eu vou de peito aberto na cara e na coragem de papo direto e reto vamos falar as coisas eu vou dar a minha opinião em alguns casos pode ser que seja uma coisa mais pessoal outras institucionais digamos assim e assim eu vou fazer eu aprendi um pouco nesses muitos anos de seguro que é muito perigoso você discutir um caso específico sem realmente estudar as outras partes eu não sei quem é a operadora imagino que tem advogado de um lado advogado do outro então é muito difícil você perguntou é certo uma operadora não cumprir uma decisão judicial absolutamente errado e as operadoras cumprem decisões judiciais vamos deixar isso bem claro agora esse caso específico do TJ do Rio de uma resolução da MS que a operadora é muito delicado eu dar uma opinião se eu acho isso ou aquilo porque eu não sei os dados eu posso até ficar te devendo essa se você me passar por um e-mail e os casos todos eu até se eu for operadora da Fina Saúde tenho mais proximidade de perguntar e eu garanto a você que vai voltar como se tiver bons advogados na história uns 4, 5 páginas de boas razões para levantar e discutir e ver sobre outro ângulo e etc e tal mas aí vai ficar uma discussão muito ácida árida para esse mosaico redondo aqui do Gustavo então eu vou ficar te devendo essa se você quiser me mandar eu me comprometo a ir atrás e te mostrar o outro lado da moeda que certamente existe certamente existe mas como mensagem final eu diria o seguinte direto e reto de novo cumpra-se o contrato talvez haja uma interpretação diferente do que significa isso de um lado e do outro e muitas vezes isso que leva à justiça agora se há uma cláusula contratual de um contrato que é legal que é homologado pela ANS que tem as cláusulas todas e não foi cumprida eu quero crer que a seguradora ou a operadora tinha boas razões para não aceitar o que foi proposto ou o que foi dito mas eu garanto a você que ninguém descumpre a ordem judicial e as operadoras até isso foi uma grande evolução dos últimos muitos anos de governança corporativa de práticas de transparência de as próprias normas os contratos as cláusulas tudo muito claro cada vez mais no caso específico que você falou é de uma pequena empresa pelo jeito eu não sei exatamente o histórico que está por trás disso não sei não sei prefiro não me manifestar mas se me manda no pessoal que eu me dá dados para poder saber quem é a empresa qual é o caso que eu volto a você porque eu não gosto de deixar nada de não respondido mas essa aí você me pegou essa última aí você me pegou não tenho como responder posso fazer só um comentário claro com licença essa empresa foi o JNS eu vou te mandar o processo todo e aí você vai identificar tudo direitinho eu tenho o contrato eu tenho tudo a operadora eu preservei o nome da operadora por uma questão de zelo profissional você manda para mim para eu poder descobrir para você no mínimo te dar um posicionamento sobre isso mas eu garanto eu garanto você sem saber o que é que vai ficar advogado para advogado e papel para todo lado e você vai uma hora vai dizer olha realmente não vale a pena estender essa discussão mas eu te respondo ok obrigado eu não mando recado no zap mas eu tenho aqui um subterfúgio muito importante eu tenho as perguntas da plateia certo isso eu posso usar porque eu não sou jornalista mas a nossa audiência fez uma pergunta que é recorrente na minha jornada no seguro então nosso amigo Sami Razan que é também um aposicionado por seguros quase todo mundo aqui conhece ele hoje está na sua jornada do Cyber Insurance estava acelerando no seguro viagem o Covid e deu uma rasteirinha nele e ele falou aqui uma coisa que é os produtos com franquia anual como nos mercados maduros podem ser uma das soluções para a gente poder ampliar o acesso a assistência à saúde privada como é que você vê as franquias anuais as franquias também nos usos nos pequenos procedimentos Gustavo eu não sei se eu conheço o Sami mas mesmo não conhecendo eu já gostei dele porque essa é uma pergunta absolutamente pertinente é um dos pontos daquele documento quando a gente falou de mudança do marco legal é um dos pontos que estão lá além de seguro individual além de revisão de rede uma série de coisas tem lá produtos com franquias anuais agregadas que é uma prática muito comum no mercado americano por exemplo e no mercado europeu no mercado privado naturalmente qual é a lógica atrás dessa dessa franquia eu vou talvez dar um exemplo que fique mais fácil para entender imagine um seguro plano de saúde que cora o tudo lá aqui no Brasil que custe 12 mil reais por ano mil reais por mês para facilitar a conta mil reais por mês e uma operadora vai chegar para o Gustavo e fala assim Gustavo você quer pagar 5 mil reais por ano e ter uma franquia anual agregada de 6 mil reais você vai falar ora por um lado vai me custar 12 mil independente de sinistro por outro lado na pior hipótese me custa 11 mil porque vai ser 5 que eu vou ter que pagar de um prêmio descontado e mais os 6 mil de franquia anual estou dando um exemplo portanto é muito bom para você que seja esse segundo exemplo e eu garanto a você que você vai ser o melhor gestor dos primeiros 6 mil reais seja para exame para consulta para teste de covid para o que for cara você vai usar esses 6 mil reais da sua franquia como se fossem seus e são seus na verdade porque é o seu dinheiro então essa é um pouco da teoria atrás desses planos de seguro de franquia agregada é que você cobre você cobre o grande risco e o pequeno risco de consultas e tal você deixa que a pessoa administre como se ela fosse e nada melhor do que isso são muito comuns esses seguros fora do Brasil no Brasil nós temos um pequeno empreendimento que é uma nuance da lei 9656 que precisaria ser alterada onde ele fala de franquias e coparticipações e lá na lei tem um termo não me lembro agora qual é mas tem um pouco subjetivo algo do tipo não podem ser exageradas ou elevadas ela não fala 30, 40, 50, 60% ela fala um termo um pouco subjetivo e para um produto desse com franquia agregada anual a interpretação é que até aquela franquia dos seus 6 mil do exemplo que eu dei é como se a sua coparticipação ou sua franquia fosse 100% é como se você não tivesse a cobertura então isso teria um probleminha na lei e uma das mudanças do marco legal seria justamente permitir esse tipo de franquia agregada anual para que as pessoas tivessem cobertura daqueles danos ou que acumuladamente trouxessem uma sobrecarga financeira para ele ou numa pancadona de um acidente ou uma doença mais grave fosse uma sobrecarga muito grande essa é a teoria por trás disso eu sou fã desses produtos eu acho que esse método brasileiro o que é comum aqui no Brasil nos Estados Unidos eles chamam de de seguros dólar for dólar quer dizer eu gastei um real já tenho cobertura de um real sabe é uma coisa um para um ali é uma gastação enorme no primeiro acamada que requer é muita operação muito call center muito agendamento muito isso muito aquilo quando isso tudo podia ficar fora do sistema é só com a pessoa cuidando da sua própria saúde os críticos dizem o seguinte alguns dos críticos dizem o seguinte que uma franquia agregada anual imagine o nosso exemplo aqui seis mil reais por ano só um exemplo tá pessoal desestimularia as pessoas a fazer exames preventivos como por exemplo próstata ou câncer de mama ou papa nicolau e por aí vai porque ela não vai querer gastar dinheiro e tudo mais o contra argumento é o seguinte mas ninguém mais interessado na própria saúde do que a pessoa se ela própria não tá interessada aí acabou acabou o mundo não tem solução sabe então tem esses argumentos também de que os programas que os preventivos um antídoto pra esse contra argumento seria ora os exames de natureza preventiva como os exames de próstata os exames desses que eu dei papa nicolau e outros tantos aí preventivos não não estariam dentro da tal franquia anual pra estimular as pessoas a usar até isso é possível fazer também mas hoje há um impedimento meio que na própria lei 9656 é nós estamos aqui já passando nosso horário um bocado é eu queria convidar você João a deixar as suas últimas palavras depois de fazer encerramento aqui na tela todo mundo junto para dar um tchau para esse pessoal que está assistindo a gente deixou mensagem da Fena Saúde para o profissional de seguros para o corretor profissional de seguros que é a base que mais assiste ao nosso programa aqui por favor bom a mensagem que eu deixo nos ajudem essa é uma missão da Fena Saúde está no seu compromisso institucional nos ajudem a fazer com que a sociedade brasileira compreenda mais a dinâmica do seguro dos planos de saúde os conceitos que para a gente vocês todos são especialistas também para a gente aqui é básico de mutualismo de porquê da franquia do porquê dos exames da declaração de saúde porquê enfim tudo isso porquê que não cobre tudo as pessoas nunca esquecem que custa caro isso porquê que agora está muito em voga a discussão aliás eu queria até abrir um parênteses aqui se vai me permitir Gustavo que está na diga a vontade está em discussão a questão de antineoplásicos orais não sei se vocês estão acompanhando esse tema mas um desses projetos de lei que passou no senado recentemente é um projeto do senador Reguff basicamente diz o seguinte logicamente que está escrito de outra forma mas basicamente diz o seguinte olha os remédios antineoplásicos orais portanto remédios de quimioterapia para câncer que se toma oralmente serão incorporados automaticamente no rol de procedimentos uma vez que sejam aprovados na Anvisa basicamente essa é a mensagem que está lá mas o que isso quer dizer quer dizer que todos os mecanismos de controle e gestão de incorporação de tecnologias e tendo a tecnologia por remédios novos também não é só o aparelho que existem no Brasil no caso da NS tem lá o rol de procedimentos no caso do SUS no Brasil tem o Politec no caso da Inglaterra tem lá o NICE que é uma agência de incorporação de tecnologia todos os mercados tem agências que analisam esses remédios novos drogas novas tratamentos novos aparelhos novos o que for e fazem duas análises básicas impacto regulatório e impacto econômico então basicamente vai dizer o seguinte vem cá tem grana para pagar isso isso aqui vale economicamente ele substitui alguma coisa com vantagem e por aí vai faz perguntas dessa natureza antes de serem incorporados então esse projeto de lei que esse está realmente no hotspot lá na na Câmara e nós temos discutido bastante ele basicamente é o seguinte não, não basta aprovar na Anvisa e a Anvisa só dá o selo se ele é seguro para ser comercializado você pode botar lá um negócio de um zilhão de dólares se for seguro pode comercializar quem quiser vem aí e paga é assim que acontece as coisas então a gente precisa entender que sim quando o recurso quando a demanda é muito grande e o recurso é limitado a sociedade tem que fazer escolhas não dá para cobrir tudo não tem renda para cobrir tudo o Brasil não tem orçamento para cobrir tudo no SUS tem que fazer escolhas tem que priorizar a atenção básica os procedimentos que cobrem a maior parte das doenças mas não dá você hoje tem remédios hoje com as terapias genéticas e a tecnologia nova tem remédio saindo Gustavo saiu um remédio agora há um ano atrás mais ou menos que para um tipo dessas atrofias musculares dessas doenças raríssimas que custa 2 milhões de dólares a aplicação única aí é lindo isso mas vem cá e tem grana para pagar 2 milhões de dólares para os 400 brasileiros que por ano desenvolvem essa essa patologia não tem não tem dinheiro para isso então por mais que sejam fantásticos esses remédios essas tecnologias há que se considerar se tem recurso ou se tem renda para isso não adianta simplesmente incorporar automaticamente e a questão dos antineoplásicos orais o que os jornais tem erradamente dado a entender é que eles não são cobertos há vários antineoplásicos orais cobertos já no rol de procedimentos há vários lá e há muitos que estão inclusive no atual processo de avaliação de tecnologia para possível incorporação no rol de procedimentos é um processo que a INES faz por um tempo vai técnico de um lado técnico do outro parecer de todo lado para ver se aquele troço substitui algo existente e agrega valor e tem custos suficientes para ser bancado pela indústria então esse projeto me preocupa porque ele alguém vai quebrar por causa disso? não não mas vai ser mais um vetor contribuindo para o custo de saúde subir 20% ao ano 15% ao ano como acontece todo ano por uma série de fatores inclusive esses de incorporação de tecnologias ou de drogas novas etc e tal então esse é um assunto muito quente do momento vocês corretores seguros se puderem ajudar com essa vocês jornalistas que estão aqui também com esse entendimento gente a Fenda Saúde não está dizendo que o remédio é ruim que é contra que não tem nenhuma simpatia pelos pacientes de ecologia muito pelo contrário nossa posição eu estou olhando o todo esse negócio se for incorporado da forma que está não só vai trazer custos enormes para o sistema de bilhões como também vai abrir a porteira para outras drogas raríssimas caríssimas que vão beneficiar poucas pessoas que merecem ser tratadas mas enfim que vão beneficiar poucas pessoas para um custo enorme para o sistema como um todo e aí você começa a ter a famosa evasão pelo problema da renda entendeu? então essa é uma mensagem que eu dou os custos os corretores podem sim nos ajudar não só a vender mais sempre mas em explicar mais esses conceitos que as pessoas de maneira geral tendem a eu costumo dizer tendem a esquecer na verdade todo mundo conhece pouco porque todo mundo mora em condomínio sabe da importância de rachar custo que se tiver um problema uma obra uma despesa maior todo mundo racha todo mundo conhece esse conceito de mutualismo mas às vezes quando a farinha é pouca é meu bingau primeiro as pessoas assumem posições de interesse pessoal sem pensar no coletivo e isso acaba encarecendo todo o sistema eu fico muito feliz desse posicionamento de fechamento me dá uma sensação de que você se sente falando para os seus que você percebe os corretores de seguros e nós comunicadores do setor pessoas que podemos entender o que o cidadão comum não tem acesso a esse grau de refinamento de informação não tem eu tenho experiência pessoal muito interessante eu vou usar um minutinho para compartilhar mas acho que é válido pelo que a gente está vivendo eu tive hepatite C e o remédio custava 100 mil dólares e meu plano de saúde não cobria e eu não estava no estado terminal não estava com eu fiz um monitoramento com os exames cobertos pelo plano e existia no Brasil já dentro do SUS um esse rol de procedimento que trataria a minha patologia e se eu chegasse num grau de 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 gravidade da minha situação eu teria acesso através do estado e o meu médico me orientou que eu fosse entrar na justiça porque eu ia ganhar na justiça e eu vi uma discussão aqui em casa com a minha mulher que não é de seguros porque é que eu não entraria na justiça eu falei primeiro porque eu não comprei isso não estava no produto que eu comprei né e eu como um homem de seguros eu me senti muito mal se eu não cumprisse o que estava no contrato eu sou um homem de seguros né eu sou aquele cara que na fila do cinema já contei aqui algumas vezes eu ia falar o seguro não pagou do meu carro só porque da batida do meu filho só porque eu fiz o seguro no meu nome a minha mulher já começa a me beliscar você conhece todo mundo aqui conhece Maria ela não é pequena apesar de ser pequena eu não vou falar nada eu vou falar a senhora me desculpe a senhora não fala a verdade no perfil o seguro aumenta para todo mundo na cadeia né isso vale para o seguro saúde eu quero fechar aqui dizendo que eu fico mais uma vez muito orgulhoso de poder contar com esse time de feras que vem aqui fazer as perguntas fico muito feliz que existam perguntas que precisam ser respondidas depois João porque acho que a nossa indústria está muito acostumada com ambientes soft demais e muitas coisas não ditas então aqui a gente vem a gente fala e troca ideia adorei a sua resposta de quantificar e entender melhor a situação do seguro agora que eu sei que é do JMS eu acho que isso aqui é uma mesa redonda a gente vem conversar com jornalistas onde eu realmente não todos eles eu não interfiro na escolha de quem vai falar e eu não interfiro nas perguntas e acho que é assim que é o jeito que tem que ser porque esse não é um programa do CQSS ele é transmitido no CQSS também na TV Após está aberto a qualquer outro canal do YouTube dos colegas que tem uma tecnologia para fazê-lo esse é um programa de cada um desses veículos hoje ele é do seguro gaúcho ele é do JMS ele é da cobertura da seguro total da policy e do CQSS também e eu acho que a gente está aqui para contribuir para o desenvolvimento de um mercado mais maduro a gente não pode sair de uma pandemia com o mercado igual como a gente entrou nós somos os amigos certos das horas incertas nós temos que falar a verdade para a sociedade como um todo mas principalmente entre nós nós temos que entender do que falamos e não podemos comprar bandeiras porque somos especialistas somos especializados infelizmente a tecnologia nós não temos condições de bancar mais alta tecnologia no nosso plano de saúde porque temos que precificá-los para poder oferecer um preço ao consumidor se a gente desequilibrar o sistema de saúde ou a gente está vivendo uma pandemia e se está me dizendo as operadoras estão saudáveis que notícia boa imagina se estivéssemos no limite e nesse momento tivéssemos uma série de empresas em risco de dissolvência como é que nós vamos atender numa virada dessa onde a UTI custo dobro e lembre-se os países de saúde em nenhum momento se negaram a atender o Covid-19 não teve esse tipo de semântica aqui então eu tenho muito orgulho de trabalhar com os seguros tenho muito orgulho da confiança da sociedade no setor de seguros nos primeiros três meses de pandemia essa renovação foi excelente agora vai começar a ficar difícil por causa da vamos dizer assim da retração da atividade econômica acho que o saúde é um segmento que vai sair mais forte acho que a telemedicina como outros procedimentos que estavam na beirada de serem aprovados a sociedade aprovou então quando os costumes geram as leis então acho que a gente vai continuar legislar direito nesse sentido eu acho que o corretor de seguros que não vende saúde vai ter que começar a pensar em vender saúde para suprir aquela ausência da renovação dos seguros de segmentos que não estão indo bem não são poucos eu tenho um evento que estou tentando inventar ele online semana passada a tradução simultânea não funcionou não posso vender ele ainda então nós tivemos um momento que é muito importante o seguro saúde e a sua predisposição de vir aqui João me deixou muito feliz eu te liguei e você no primeiro segundo já topou sem pauta questionada então e meu irmão mais uma vez muito bom que é meu lado uma honra queria aqui agradecer a todos os colegas que estiveram aqui e queria pedir a equipe técnica que bote todos nós na tela para que a gente possa se ver e todo mundo nos ver que nós somos que fizemos esse programa e gratidão até a próxima valeu obrigado Gustavo tchau pessoal tchau 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 Tchau.